Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, que é a Liquida Didasco Falando. Esse é mais um vídeo da playlist Matemática Básica, tá? Sabe quando você entra num conceito novo? Você até tá entendendo aquela matéria dentro de matemática, mas você trava em dúvida básica. É, sei lá, um decimal, uma fração, uma expressão numérica, algo que é uma dúvida simples, basta uns 5, 10 minutinhos e você destrava a matemática aí. Então é pra isso que tá essa playlist aqui no meu canal, tá? Vai lá, digita Matemática Básica e assiste a série de vídeos completa, resumida, simples, pra você mandar bem, ok? Bom, sem mais enrolações, papel e caneta na mão, cola o olho aqui que a nossa aula vai começar. Lembrando que essa é a parte 2 de expressão numérica, tá? Tem a parte 1 que tem a regra principal, que é o tal do pendas. É o tal do pendas. A gente fez até essa junção de palavras aí, pra que fique mais fácil de você gravar esse macete. Então, se você não assistiu a aula, primeiro assiste lá a parte 1 sobre expressão numérica pra você entender o passo a passo que eu faço aqui, tá? Porque se a cada vez que eu for fazer um passo aqui, eu explicar novamente, vai ficar um vídeo muito longo, muito cansativo pra você. Então assiste a parte 1 que você pega o fio da meada aqui comigo, ok? Bom, segundo pendas, então vamos ao raciocínio, segundo pendas a gente tem que primeiro trabalhar o P. O que é o P? A pontuação, que é chave, colchete ou parênteses. Dá uma olhada nessa expressão numérica. Eu tenho alguma pontuação aqui? Não tenho, né? Então eu já vou pro E. O que é o E? Expoente ou raiz. Lembrando que a raiz é a operação inversa do expoente, tá? Então tanto faz a ordem que eu resolver. Eu vou começar tanto pelas raízes ou pelos expoentes. Vem comigo? Primeiro já é uma raiz, né pessoal? Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3? 3 vezes 3 é 9? Porque raiz quadrada é um número multiplicado por ele mesmo. Então vem cá. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16? 4 vezes 4? 16? Então coloca lá. Raiz quadrada de 16 é 4. Essa fração aqui, ó, eu vou segurar, tá? Porque ela é divisão. Eu não vou pular a etapa, porque se eu pulo a etapa na matemática, dá ruim, tá? Bom, próxima parte aqui. Raiz de 25. Quanto que é a raiz de 25? Que número multiplicado por ele mesmo dá 25? 5, certo? Agora chegou uma parte legal, ó. Eu tenho um expoente fracionário. Se você não lembra disso, qual que era a regra, vai lá na lupa, escreve expoente ou potência. Tem uma aula com todas as regras básicas para expoente. Expoente 0, expoente 1, expoente fracionário, expoente negativo, tá tudo lá, tá? Então vem comigo. Eu vou transformar esse expoente fracionário em raiz, porque lembra que é a operação inversa? Então dá na mesma, resumindo aí? Então eu vou colocar ele dentro da raiz. Pensa assim, ó. O número que tá em cima, ele manda, tá? Então ele fica dentro de casa. O número que tá embaixo, não manda. Quem tá embaixo, não manda. Então ele fica fora de casa. Tudo bem? Só pra você gravar. E copia a base. Copia o 9. Dá uma segurada. Vem o mesmo raciocínio aqui no 27 elevado a 1 terço. Vai lá, ó. Coloca a raiz. A base você mantém. Quem tá em cima, lembra aí? Manda, né? Então ele fica dentro. Quem tá embaixo, não manda, né? Então fica fora. Ok, coloca lá, tá? E esse daqui, como qualquer número elevado a 0 é 1, eu posso já colocar 1, ok? Já resolvemos a primeira linha da nossa equação. Vem pra segunda aqui. Eu ainda tenho raízes, tá vendo? Então dá uma segurada no restante, só copia, não faz nada por enquanto. Não pula etapa, que se pular etapa vai dar ruim, lembra disso. Vem comigo. 9 elevado a 1 é 9, né? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E a raiz quadrada de 9 é 2. Perdão. É 3. Vem comigo. Então coloca o 3 lá. Agora vem pro próximo. 27 elevado a 1 é 27, porque qualquer número elevado a ele mesmo, ok? E a raiz cúbica de 27. Pessoal, tá lá, você pode tanto fatorar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Fatoração por número primo, ok? Raiz cúbica de 27 vai ser 3 elevado a 3. Eu corto raiz com o expoente e morreu é 3, tá? Então vai dar 3 mais 1. Bom, agora eu tenho multiplicação, divisão, soma e subtração. No pendas fala que primeiro eu tenho que fazer multiplicação e divisão, certo? Então copia o restante, segue a ordem, segue o fio, pra não dar ruim. Então vou lá, vou copiar. Aqui eu já posso resolver, ó. Como que é a multiplicação de frações. Multiplica o de cima pelo de baixo, olha só. E o de baixo pelo de cima. Tá lá na regrinha de frações, tá? 5 vezes 3, matou. E aqui eu vou só copiar. Bom, lembra que eu falo que toda fração é uma divisão, certo? Toda fração é uma divisão. Então eu vou simplificar isso aqui, ó. 6 por 2, 6 dividido por 2 dá 3, né? Simplificou. E o restante, pro... Ué, o restante eu vou segurar essa fração aqui e vou fazer meu MMC. Esqueceu o que é MMC, pessoal? Tem aula sobre MMC, tá? Não vou parar aqui pra explicar, lembra? Senão vai ficar uma aula muito longa. E a aula daqui é sobre expressão numérica, não sobre MMC, certo? Então vai lá no MMC pra não ficar uma aula longa. Bom, o primeiro passo que eu tenho que fazer... Todo número inteiro, ó, tem base 1. É a propriedade básica da matemática, tá? Todo número inteiro tem base 1. E agora? MMC de 4 e de 1, número primo, certo? Matou, chegou no 1, MMC de 4 e de 1 é 4. Como que eu identifico os números de cima? Vou só copiar, por... Não, não faz isso, tá? Não faz isso. Você vai dividir pelo de cima aí? Vou explicar pelo de baixo, vem comigo. 4 por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. 4 por 1 dá 4. 4 vezes 3, 12. 4 por 1, 4. 4 vezes 15. Confere aí, meia, zero. 4 por 1, 4. 4 vezes 3, 12. 4 por 1, 4. 4 vezes 1, 4. E agora? Agora é moleza, ó. Mantém a base. A gente no matematic case falaria o... Mantém o denominador, né? Mas mantém a base aí que dá na mesma. E opere em cima. 3 e 12. Dá 15, 15, 60. 7, 5. 7, 5. Menos 12. 6, 6, 6, 6, 6, mais 4, 6, 7. Morreu, ó. Detalhe, tá? Detalhe, anote aí. Se fosse um número divisível, eu simplificaria esse 6, 7. Eu simplificaria. Mas 6, 7 é um número primo. Não dá pra simplificar, né? Lembra que é número primo? Só dá pra dividir por 1 e por ele mesmo. Então, segura aí. Matou, morreu aqui, tá? Prontinho. Exercício entregue. Linha a linha, passo a passo, pra você mandar bem aí. Não morrer mais com aquela dúvida de matemática básica. Aqui na playlist de matemática básica estão todas as aulas nomeadas por tópico. Frações, decimais, soma e subtração de fração, potenciação, expoente. Tá tudo lá organizadinho, tá? Quero ver você mandando bala aí na prova, aumentando suas notas. Pessoal, se esse vídeo fez sentido pra você, se te deu uma clareada aí, se já dá pra você ir lá resolver, mandar bala naquele exercício, comenta aqui o que você achou, qual que era a regra que você não lembrava. Se tiver qualquer outro exercício, manda aqui. Manda o link, manda a foto aqui que a gente vem resolver na próxima aula do maior capricho pra você, tá? Compartilha esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que você sabe que também tá precisando dar um up nas notas. E claro, né? Vai lá agora. Gabarita essa prova. Gabarita essa prova.